A próxima sexta edição do Arraia Tuba trouxe para o Largo do Passo Municipal uma grande estrutura de som, palco e ornamentação. Para esta edição, a programação contou com sete apresentações de escolas do município e do município de Trairão, que trouxe sua agremiação para contribuir com o brilho do evento. A escola de danças Passos de Luz trouxe para a quadra a Lenda da Cobra Grande. O grupo de dança Corpo e Sedução apresentou um carimbó infantil, destacando a cultura paraense, além de uma dança livre. A quadrilha Trairão na Roça alegrou o público. A apresentação foi um aperitivo para o que ainda estava por vir. A apresentação foi uma arma! Preparou para combinar o vínculo! Foi, velha! E aí, velha! É! E a maluca se meteu Eu quero o seu público vinte e eu Vou agradecer a Secretaria de Cultura de Pai Pura Obrigado pelo convite Preparou o menino Quero ver a pastarela Obrigado, André A escola de danças Anchieta trouxe duas apresentações Com destaque aos costumes paraenses A escola de danças Anchieta trouxe duas apresentações A escola de danças Anchieta trouxe duas apresentações Ainda direto do Trairão, foi apresentado ao público o projeto Arte para a Vida, do estúdio Carlos Chebe. A escola de dança A escola de dança A escola de dança Amém. 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 E para finalizar as apresentações, o grupo da melhoridade da Secretaria de Assistência Social apresentou a dança carimbó paraense e o público se divertiu. E todo mundo nas salvas de palmas, vai, 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 todo mundo nas salvas de palmas, todas as apresentações. Seguindo o cronograma feito pela Secretaria de Cultura, os jurados foram apresentados para dar início às apresentações. O primeiro grupo folclórico que se apresentou foi o Coração Caipira, campeão de 2021, que apresentou ao público o tema A Pepita dos Sonhos, focando na tendência garimpeira do nosso município. Igual indústria de riquezas, tô indo pro garimpo, lugar de ficar rico, terra onde dinheiro é água. Zé, as coisas não são assim, meu filho, não acredite nessa ilusão. Não se avesse, mulher, já dizia papai, só se aprende vivendo. Se Zé quer isso, é isso que Zé terá. Vá, meu filho, custa o que tanto almeja, mas se lembra disso, a verdadeira riqueza está muito além do dinheiro. Não esquenta a cabeça, meu pai, não se preocupe, minha mãe, eu ainda serei o orgulho de vocês. Abençam, porque eu já vou atrás do meu sonho dourado. Atenção, porque eu já vou atrás do meu sonho dourado, padrão, 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 padrão. O que é isso? 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 O que é isso?